E aí galera beleza quem fala com vocês ela é tudo bem-vinda mas a gente vai focar aqui para aí acho que eu foquei agora foquei bom é hoje é um vídeo de mod do Nether né como vocês sabem a gente tem um Nether sem MCP só que o Nether é uma bosta um lixo então os criadores aí de mod fizeram aí o mod de do Nether né primeiramente quando você sabe vocês fazem aqui o portal do Nether bonitinho só que primeiramente vocês não vão fazer de uma abertura só você não vai fazer de duas aberturas vai fazer de uma só assim assim desse jeito aí aqui assim beleza bom você vai pegar o isqueiro e você vai clicar aqui ó ele não tem textura é só o ponto de essa então tá bem roda mesmo esse mod você dá um clique aqui e isso vai ser regenerado para esse pequeno Nether aqui para pegar esse pequeno cubo que literalmente seria nerd né o Nether bom é e aí tem aqui o portal ele não tem mais para cá tem algumas lavas para cá é Glowstone e aqui tem uma recompensa que é um baúzinho você dá um clique em cima do baú e tem aqui ouro carne um pack de de um pack não é é um pack de de Glowstone sei lá assim pôzinho aqui Glowstone de bloco é madeira lisa madeira lisa ou pedra lisa 5 teias 16a é ferros ou ouro aí acertei e aqui né você pode tá pegando seus blocos e para voltar para o seu mundo você vai pegar o seu um isqueiro né e você vai clicar ele aqui de novo você vai morrer e aí você dá um respawn aqui ele já vai voltar e suas coisas voltar aqui no seu inventário de novo quer ver ó vou lá para pegar as coisas beleza pegar aqui para vocês verem eu vou pegar aqui esses blocos aqui pegar é todinho quase todos não vou pegar só essa aqui essa aqui pronto aí vocês vem que eu com bastante coisa no seu inventário a você vem aqui ó e te dá um clique pronto você vai ser morto né tá aqui e suas coisas vai tá aqui no seu mundo beleza bom então foi esse o vídeo né galera de lá e de favor e inscreve o canal se você não for inscrito olha galera e até a próxima